Eu tenho muito a ver com isso, porque como parlamentar, como cidadão, é minha obrigação apoiar qualquer legislação que venha no sentido de proteger as pessoas vulneráveis a qualquer espécie de agressão. Exigir punição severa e entregar para os órgãos de controle, de punição, de acompanhamento estrutura suficiente para que os olhares sejam cada vez mais permanentes e as leis mais severas contra aqueles que desrespeitam qualquer espécie de vida, em especial a do gênero feminino. Amém.